Olha já Vai lá, não põe o Francisco lá Olha lá o Francisco Tá um pra enxergar no mesmo Tá Você tá explodindo o RPM aí Esperaram? Não Já tá uns 3 mil Hã? Cadê ele? Até eu perdi agora Aí ó Vai tá com 85% só Não, mas tá, vai explodindo Apesar que ele vira mais, né, ele é menor Você vai pra cá pra ver O que é o Carlos? Tá parecendo aqui esse motor de Fusca Tá muito comenta, não tá dando essa coisa Estirando fora da reta Sai fora, joga pra cima Tá fazendo aquela dança ainda, Francisco? A espada Quer dar dancinha? O vento joga aí É foda, joga pra cá Rapaz do céu Olha lá Eu não tô, né? O Alan faz a ideia do chão, Brasil Então... Vai, ô Basta É, você tá dando punty legal É Tô dando punty legal Você não dá o punty, né? Não. Opa! Um raio lá longe. Opa! Opa! Que mal! Olha a bailarina que está virando ali, vai! Você nem vê o negócio, até que vira! Caramba! Opa! Agora vem aqui, olha! Opa! 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 O qua! Opa! Opa! A gente vai fazer o quê? Agora...